O xogo da carrasquinha é o xogo assim ao lado O xogo da carrasquinha é o xogo assim ao lado Vai deixar os olhos em terra, todo mundo fica mirado Vai deixar os olhos em terra, todo mundo fica mirado O matile sacude a saia, o matile levanta o dedo O matile sacude a saia, o matile levanta o dedo Dá-me un beixo, marxinha, eu xe darei um abrazo Dá-me un beixo, marxinha, eu xe darei um abrazo Ai que vida é a nossa, da peixinha o taladazo Ai que vida é a nossa, da peixinha o taladazo O xogo da carrasquinha é o xogo assim ao lado O xogo da carrasquinha é o xogo assim ao lado Vai deixar os olhos em terra, todo mundo fica mirado Vai deixar os olhos em terra, todo mundo fica mirado O matile sacude a saia, o matile levanta o dedo O matile sacude a saia, o matile levanta o dedo Dá-me un beixo, marxinha, eu xe darei um abrazo Dá-me un beixo, marxinha, eu xe darei um abrazo Ai que vida é a nossa, da peixinha o taladazo Ai que vida é a nossa, da peixinha o taladazo O matile sacude a saia, o matile levanta o dedo O matile sacude a saia, o matile levanta o dedo Dá-me un beixo, marxinha, eu xe darei um abrazo Dá-me un beixo, marxinha, eu xe darei um abrazo Ai que vida é a nossa, da peixinha o taladazo Ai que vida é a nossa, da peixinha o taladazo O matile sacude a saia, o matile levanta o dedo O matile sacude a saia, o matile levanta o dedo Dá-me un beixo, marxinha, eu xe darei um abrazo Dá-me un beixo, marxinha, eu xe darei um abrazo Ai que vida é a nossa, da peixinha o taladazo Ai que vida é a nossa, da peixinha o taladazo Ai que vida é a nossa, da peixinha o taladazo Ai que vida é a nossa, da peixinha o taladazo Ai que vida é a nossa, da peixinha o taladazo